Que tal aprender uma técnica bem básica, mas que ajuda muito no processo de criação, a técnica chamada Menos é Mais? Exatamente essa que você está vendo aí na tela. Na realidade, não é a técnica desse tipo de arte. Nesse conceito aqui de arte, eu vou te ensinar como é que você faz o efeito de texto vazado, esse gradiente aqui embaixo. Mas toda essa composição tem a ver com essa temática do Menos é Mais, uma arte simples que chama a atenção. Quero aprender e utilizar nas suas criações, então fica comigo até o final dessa aula. Fala aí, designer e amante do design, tudo bem com você? Aqui é o Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. Na hora de hoje eu trago mais esse conceito, conceito que é, olha, bem batido entre os designers gráficos e publicitários. Menos é Mais. E eu apresento esse conceito ensinando como refazer essa arte aqui dentro do Canva, porque essa arte, esse exemplo foi feito no Photoshop, e eu estou recriando, mas baseado na arte desse perfil aqui, de Oracle TZ. E essa técnica do Menos é Mais consiste apenas em fazer uma arte, que seja simples, com menos elementos, menos elementos visuais ou textos, para deixar uma arte mais clean, mais suave, mas que não deixa de chamar a atenção. Pelo contrário, artes simples, com menos conteúdo, tem a capacidade de chamar muito mais a atenção. E foi o que aconteceu quando eu bati o olho nessa arte, me chamou a atenção, esse visual super limpo, com background quase que na totalidade branca, e esse efeito de texto vazado, com essas letras em vermelho. Então note o quanto chama a atenção, o quanto é impactante. E esse é um estilo de arte que é muito mais efetivo do que você colocar todas as informações que o cliente tem ou que você deseja numa única arte. Guarde a seguinte regra, tá? No Instagram, principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook, você tem um espaço para colocar a sua imagem, e embaixo, para colocar a sua descrição. Deixa para colocar as outras informações e textos na parte de baixo, na parte escrita, e na parte de imagem você cria algo que de fato chama a atenção. Menos é mais. E aqui uma dica que ninguém te conta por aí, tá? Quando você faz isso, você coloca a imagem ali, e coloca o texto ali na parte de baixo, digitado mesmo, isso vai ajudar o quê? Os motores de busca a encontrar aquele conteúdo. Porque se você coloca todo o texto da imagem, não tem como o motor de busca ler. Apesar de hoje ser capaz, o motor de busca quase não vai ler todas as imagens, todos os textos de todas as imagens. Então bora para a aula que eu vou te ensinar como é que você replica essa arte aí para transformar em algo mais ou menos assim, aproveitando essa dica aqui de texto vazado. Então bora lá fazer a nossa arte. Primeira coisa, aqui na tela inicial do Canva, eu vou vir aqui em cima em criar um design, e vou colocar a dimensão de 1080 por 1080, formatinho quadrado para feed, o formato principal para feed, criar um novo design. Agora eu vou lá onde está a arte, né? Que eu salvei, que foi essa aqui. Vou dar um print screen aqui dessa imagem. Depois de copiado, eu venho aqui para o Canva e colo. Então essa aqui vai ser a minha referência. Ah, se você quiser saber como utilizar o print screen, no caso aqui eu estou utilizando o aplicativo Light Shoe Print Screen. Tem uma aula aqui no canal que eu ensino como fazer isso, para assistir é só clicar no card que está aparecendo em cima, ou no link na descrição. Bom, então a partir daqui eu vou começar a trabalhar para criar uma arte parecida com essa. Então eu vou adicionar uma nova página aqui em branco. Aqui eu já consigo perceber, né? Fazendo uma engenharia reversa, que existe um background, com uma forma geométrica bem suave e clarinha de fundo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui embaixo. E aqui do lado esquerdo, eu vou clicar em cima de fundos. Vou vir aqui na opção de abstrato. Escolher qualquer figura que está aqui, pois afinal é apenas um background, para ficar bem suave de fundo. Vou pegar esse prédio aqui que está bem interessante. Vou vir aqui em cima na opção editar imagem. Habilitar aqui a opção de ver tudo. Vou tirar a saturação. Quero que fique totalmente preto e branco. Eu vou vir aqui em saturação e levar para a esquerda. Menos 100. Vou aumentar um pouquinho só o desfoque, para desfocar um pouco o fundo. E vou dar transparência nele para ficar bem suave. Afinal é só uma textura de fundo. Beleza. Está criado o nosso background. Algo nessa linha aqui do exemplo. Logo aqui abaixo eu vou adicionar a minha imagem. Já havia feito o upload dela aqui. Adiciono na minha área de trabalho. E vou remover o fundo. Vindo aqui na opção de editar imagem. Remover fundo. E aguarda a mágica acontecer. Lembrando que essa opção só está presente na versão Canva Pro. Na versão Pro do Canva. Se você quer se tornar um Canva Pro. Aí embaixo tem um link para você participar do Canva Pro 45 dias de forma gratuito. Sim, exatamente. Você usa o Canva Pro em todas as possibilidades da ferramenta durante 45 dias. E não paga nada. Só clicar no meu link aí embaixo. Feito isso eu vou clicar aqui em aplicar. Vou ver mais ou menos como está posicionado aqui. E vou ampliar a minha imagem. E deixar mais ou menos na proporção que está lá. Mais ou menos nessa proporção aqui. Beleza. E agora vou inserir um texto. No caso aqui a versão português. Menos é mais. Então vou vir aqui na minha imagem. Vou vir aqui em texto. Vou escolher qualquer um deles aqui. Inserir o subtítulo. E vou digitar menos. Ampliar esse texto. Posicionar mais ou menos aqui. E vou escolher uma fonte. Aqui nesse caso a fonte que aparentemente foi utilizada. É uma fonte serifada. Mas bem bold. Então com o meu texto selecionado. Vou vir aqui no texto. Vou clicar aqui nessa caixa de pesquisa. Vão aparecer sugestões aqui em cima. Categorias. E vou vir até a opção de serife. E aqui vão aparecer todas as fontes da categoria serifada. E eu vou em busca de alguma fonte parecida com aquela. Acredito que essa Amazing Grotesque Ultra aqui é parecida com ela. Dá para utilizar essa aqui. Vou ampliar ela. Vou diminuir o espaçamento entre letras. Vindo aqui em cima. Clicar nessa opção espaçamento. E diminuir o espaçamento entre letras para ficar mais próximo. Se a gente olhar aqui, esse texto aqui está bem coladinho um com o outro. Vou colorir esse texto aqui de vermelho. Um vermelho menos chamativo. Acho que esse aqui. Vou duplicar esse texto. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui eu vou alterar e colocar mais. Vou ampliar. Esse de cima eu posso diminuir um pouco mais. Porque aqui vai entrar o outro termo aqui. É. Deixa eu vir para cá. Mais ou menos nessa posição aqui. Colocar minúsculo. Diminuir aqui. Deixar aqui encaixado nessa posição. Vou colocar a tonalidade de cinza. Algo como está aqui. Posso pegar todo esse conjunto aqui. Levar um pouco mais para cima aqui. Ampliar ele mais. Descer aqui para enquadrar o texto acima da minha imagem. Seleciono todos eles. E envio para trás de tudo. Vou selecionar tudo. Minha imagem mais os textos. Diminuir um pouco mais. Levar aqui para o centro. Subir o sinal. O texto mais aqui. Dá para diminuir um pouco mais a letra E aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Para ficar parecido com esse texto aqui de cima. Aplicar o efeito texto vazado. Que é selecionar o texto que está aqui embaixo. Dar um CTRL C. Clicar em cima da minha imagem. Dar um CTRL V para ficar exatamente acima. Posicionar exatamente no texto de baixo. Só que aqui eu vou colorir esse texto de branco. Acertar o posicionamento aqui. Vou vir aqui em cima na opção de efeitos. E vou escolher a opção de vazado. Aqui eu vou diminuir a espessura. A espessura aqui eu acho que seja mais interessante. Acho que aqui o tamanho 1 está legal. Note que aqui na imagem existe esse tom avermelhado em cima do rosto dele. E tem a sombra. Então vamos fazer adicionar essas duas coisas agora aqui a minha imagem. Então clico aqui na minha imagem. Primeira coisa eu vou vir aqui em cima em editar imagem. Aqui eu vou rolar até na parte de efeito sombra. Se não tiver ativo para você, provavelmente esteja aqui abaixo. E você ativa aí para você. E aqui eu vou escolher a opção de sombra projetada. Clico uma vez. Clico mais uma vez. Aqui eu vou manter abaixo à direita como está no exemplo. Vou aumentar a distância. E vou aumentar o desfoque. Para ficar bem suave essa sombra aqui no fundo. Posso clicar aqui em aplicar. Se aparecer de novo o botão de aplicar, você aplica. Dá uma esperada para ver se aparece novamente. Apareceu, clico em aplicar. Então de fato agora a sombra foi aplicada à minha imagem. No exemplo aqui de cima, a imagem não tem o contraste muito forte. Então eu vou baixar um pouquinho aqui o contraste da minha imagem. Selecionando ela. Clicando em editar imagem. Ajustar, ver tudo. E aqui eu vou vir aqui na opção de sombras. Vou aumentar essa questão aqui das sombras. Para suavizar mais as partes escuras. Vou diminuir um pouco o contraste. Aumentar um pouco o brilho. E dá para aumentar um pouquinho mais os destaques. Pouca coisa. Agora eu vou vir aqui em cima em elementos, do lado esquerdo. Eu vou pesquisar pelo termo blur. Dou enter. E vou usar esse que aparece, esse amarelo. Ou posso clicar aqui em ver tudo. Se não estiver aparecendo para você em primeiro. Vai ter em algum lugar aqui. Selecione esse amarelo que é gratuito. Vou adicionar o mesmo tom de vermelho que eu usei ali. E mais ou menos aqui na região aqui do meu rosto e da letra A. Vou ampliar. E vou deixar mais suave, mais transparente aqui. Mais ou menos assim. Dá para deixar mais transparente ainda. Vou deixar aqui com 30. Então agora eu vou adicionar esse elemento aqui de seta. Note que esse elemento aqui de seta tem contorno. Como é que a gente faz para encontrar alguns elementos que tem esse estilo aqui dentro do Canva? Então continuando aqui dentro de elementos, eu vou pesquisar por seta, contorno e dou um enter. Vão aparecer algumas sugestões aqui. Em elementos gráficos eu clico em cima de ver tudo. Aí eu vou em busca de uma seta que seja parecida com esse exemplo aqui, já com contorno. Aparecem aqui várias sugestões, incluindo animação. Eu não quero animação, vou vir aqui na parte de filtro. Vou escolher apenas os estáticos. E clico em aplicar filtros. Aparecem só os estáticos. Aqui aparece uma seta, mas está bem fina, eu não quero utilizar ela. Então eu vou em busca de outra aqui. Talvez esteja um contorno um pouco mais grosso. Rodei a tela um pouco aqui, cheguei nesse aqui, não é tão parecida. É uma questão de ficar mais tempo procurando. Então eu vou utilizar esse aqui. Tenho um contorno até mais grosso, em vez de contorno muito fino. Adiciono aqui na margem de trabalho. Vou até tirar daqui e vou levar para a segunda página. Vou colocar aqui e vou colocar na mesma tonalidade da letra E, que é esse cinza aqui. Vou diminuir essa seta para ficar bem aqui acima da letra E, mais ou menos aqui nessa posição. Aqui tem mais um texto e mais uma seta. Então aqui eu vou adicionar esse outro texto. Vindo aqui em texto, adicionar título, arrasto aqui e vou inserir o texto. Coloquei aqui esse texto e faço o que é simples e fácil de entender. Vou colocar ele alinhado à esquerda. Vou escolher uma outra fonte aqui. Vou usar essa agarandir aqui, achei interessante. Vou colocar bold, itálico, acrescentar um ponto final aqui. E eu também vou deixar a tonalidade de cinza. Vou posicionar aqui do lado direito alinhado com esse texto aqui. Vou pegar a mesma seta aqui, duplicar, vou girar e posicionar logo aqui abaixo. Nesse caso, essa seta aqui, o cinza é um pouco mais claro. Pronto. Agora seria só uma questão de inserir as outras informações e os outros textos. Aqui é só uma base para você ter uma noção. Então perceba que com técnica simples você consegue resultados ou criação de algo que chama a atenção com a técnica do menos é mais. E se você quiser criar uma caixa para colocar um texto que tenha esse gradiente aqui, é simples também de fazer, tá? Só vir aqui do lado esquerdo em elementos, pesquisar pelo termo gradiente em inglês, no caso seria gradient. Escolhe esse primeiro que aparece roxinho aqui. E aqui você vai adicionar, nas duas cores que aparecem aqui em cima, as cores que você quer desse gradiente. Então aqui eu vou adicionar o branco, né? Então vou adicionar onde está roxo e branco e deixar onde está branco, branco mesmo. Aqui é só uma questão de ampliar e descer e deixar na posição que você quer para ficar algo parecido como que está no exemplo aqui em cima. Aí eu tenho um outro campo para inserir informações aqui. Em seguida é só gerar uma imagem aqui para que você possa publicar nas redes sociais se você for fazer algo nessa linha. E só, nada complexo, uma dica super simples e você pode utilizar para várias outras artes, para várias outras criações. Por exemplo, vamos supor que tem uma loja de roupa e está numa promoção. Você pode colocar aqui o seguinte texto, baixou o preço. Baixou na parte de cima, preço na parte de baixo. E coloca uma pessoa ali apontando que baixou o preço, alguma coisa assim, ou uma modelo ou modelo. Se é algo para chamar atenção, poderia colocar o seguinte texto, fique atento. Funciona da mesma forma e uma pessoa apontando, uma pessoa gesticulando relacionada a essa informação. Ah, Rodrigo, é só com imagem, só com foto de pessoa? Não, você pode utilizar produtos aqui também. Imagine que fosse um perfume, poderia ser um vidro de um perfume escrito, muito cheiroso, melhor cheiro. Se fosse um lanche, poderia ser escrito, o mais saudável na linha de baixo. Então, percebe que é só uma questão de você utilizar a criatividade. Eu não quero que você aprenda a fazer essa arte. Isso é o que eu sempre repito para os meus alunos. Eu quero que você aprenda as técnicas, porque as técnicas você pode replicar em vários outros trabalhos. Se você só aprende a fazer essa arte, você só vai saber fazer essa arte. Quando você aprende essas técnicas, você pode utilizar em qualquer outro trabalho, como nesses exemplos que eu dei. Então é isso, espero que você tenha gostado da dica de hoje, dessa aula. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia, meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E aqui no canal Design de Conversão, eu ensino várias pessoas a utilizar o Canva para criar suas artes, inclusive ganhar bastante dinheiro utilizando essa ferramenta. Então é isso, Design de Conversão, falando em design e pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!